Com minha Bíblia velha e usada Vou seguindo pela estrada Ninguém vai me impedir Nas ruas, becos e pelas praças Pregando a palavra Para quem quiser ouvir Falo com fervor Da história de quem sempre te amou Só ele é merecedor De toda honra, glória e louvor Guiado pelo Espírito Santo Nunca estou sozinho E eu sei aonde ir Vou seguindo com o meu ideal Eu não temo mal Sou guerreiro de Deus Falo com fervor Da história de quem sempre te amou Só ele é merecedor De toda honra, glória e louvor Sou mensageiro Do verdadeiro amor O amor de Cristo Jesus, nosso Senhor Sou mensageiro Do verdadeiro amor O amor de Cristo Jesus, nosso Senhor Pra ele toda glória e louvor Sou mensageiro Sou mensageiro Do verdadeiro amor O amor de Cristo Jesus, nosso Senhor Sou mensageiro Sou mensageiro Sou mensageiro Do verdadeiro amor O amor de Cristo Jesus, Jesus Jesus, nosso Senhor Pra ele toda glória e louvor Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah